olá pessoal tudo bem eu sou o Amaury do canal do licor e hoje eu vou apresentar como fazer o licor de mel eu estou mostrando dois tipos de mel produzido por abelhas o mel comum que tem a cor e sabor tradicional e também o mel de Bracatinga com cor mais escura e sabor diferente do mel tradicional com isso eu quero dizer que você poderá usar qualquer tipo de mel para fazer este licor e o seu licor terá o sabor do mel e você vai usar antes de irmos em frente eu peço que gostei deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal do licor eu vou fazer este licor usando 450 gramas de mel ele pode estar em qualquer estado seja mais líquido ou mais cristalizado também vou usar um litro de bebida alcoólica este licor eu vou fazer com a cachaça também conhecida como água ardente que é a bebida que mais combina com o sabor do mel mas você poderá usar outras bebidas tradicionais como lim e ron também pode ser vodka ou ainda o gin e agora vou mostrar três ingredientes de uso opcional mas que trazem um sabor incrível para este licor e eu recomendo sim que você use 10 cravos da índia uma casca de canela ou uma colherinha de canela em pó e também uma casca de laranja procure remover o máximo da parte branca interna da casca da laranja para o licor não ter sabor amargo para fazer a maceração do licor eu vou usar um vidro com capacidade para um litro e meio ele está esterilizado em água fervendo e é fechado hermeticamente muito bem vamos ao preparo primeiro eu vou colocar no vidro o tempero do licor ou as especiarias uma casca de canela e agora uma casca de laranja finalmente eu vou colocar um litro de cachaça eu lembro que você pode usar outras bebidas que eu indiquei use marcas de sua preferência finalmente eu vou colocar 450 gramas de mel no entanto 400 gramas é suficiente para um litro de bebida muito bem agora eu vou fechar muito bem este vidro e começa o período de maceração que será de apenas 10 dias tempo suficiente para o mel incorporar o seu sabor na bebida alcoólica agite muito bem o vidro uma ou duas vezes por dia para melhor misturar o sabor observem que o mel se acumula no fundo do vidro ele irá se dissolver aos poucos em três ou quatro dias ele ficará bem líquido não precisa manter este vidro ao abrigo da luz neste período muito bem vamos esperar dez dias olá pessoal tudo bem meus amigos já se passaram dez dias e eu estou de volta para finalizar o licor de mel a julgar pela cor é fácil perceber que temos um ótimo licor então agora eu vou passar o licor por uma peneira não use filtro de tecido ou de papel porque ele vai reter bastante mel use apenas uma peneira simples muito bem temos aqui um litro e 300 ml de licor somado a bebida alcoólica e o mel agora eu vou apresentar a forma de você pode amenizar o teor alcoólico caso você prefira mais suave você poderá adicionar água fervida fria minha indicação é de 100 até 500 ml de água faça isso adicionando aos poucos e prove se está ao seu gosto muito bem está pronto eu lembro que este licor não precisa fazer calda perla porque já está doce suficiente com o mel eu não vou diminuir o teor alcoólico do meu licor vou deixar assim como está porque está perfeito muito bem está pronto o licor de mel ficou incrível sabor absolutamente delicioso de mel com aroma de laranja cravo e canela armazene o seu licor sempre em garrafas de vidro a validade mínima é de dois anos agite sempre antes de beber e não se esqueça muito obrigado meus amigos e minhas amigas e que Deus os abençoe aprecie com moderação e sabedoria eu convido você para conhecer outros vídeos do canal do licor eu espero que você tenha gostado muito obrigado peço que deixe seu like comente compartilhe e inscreva-se no canal do licor muito obrigado meus amigos e minhas amigas e que Deus os abençoe tchau tchau e aí e E aí